Foi flagrado, atenção, isso é Londrina, Celso Garcia Cid, região central da cidade, olha esse casal ali na esquina com a Elvira Brugim, furtando... Aquela grade de proteção das mudinhas de árvores. O homem e a mulher, ela tá com umas telhas na mão ali, ó. Ele leva tranquilamente debaixo do braço, ó lá. Sabe aquela gradinha que é colocada ali quando você bota uma mudinha de árvore pra evitar que a criançada, que alguém passe lá e, enquanto a árvore não cresceu, derrube? Estão furtando isso? Até isso! Os dois aí não foram identificados e eu vou refazer o apelo que eu já fiz inúmeras vezes, né? Vamos dar uma olhada, gente. Atenção, polícia, vamos dar uma olhada nos ferros velhos, nesses pontos de receptação, porque o cidadão não furtou essa gradinha pra botar na casa dele pra fazer uma churrasqueira com a grade, pra plantar uma árvore na casa dele e usar essa gradinha. Com certeza, ele furtou porque sabia onde ia vender. Furtou pra fazer dinheiro. E aí a gente tem que ir à caça desse receptador, porque só assim a gente acaba com esse tipo de coisa. Teve época do povo furtar boca de lobo, tampa de bueiro, tampa de caixa de inspeção. Meu Deus do céu! 7-4. 8-4. 8-4.